Bom, teto né? Teto é o mais tranquilo na verdade, mais chatinho um pouco é desmontar o forro né? Bom, certo, aqui vai ter uma travessa, todos, porque vai usar agregado lá, quebra sol e tudo mais, só que essa travessa vai virar bem aberta, vazada tá? Quando você amassado aqui, você faz tranquilamente, agora evita usar os acessos que é dos parafusos, porque tem bastante acesso nela que é só para colocar, é só quando faz ela, não vai usar para nada. Agora dos parafusos aqui ó, que vai o quebra sol, os encaixinhos, não usa. Porque depois você usar, você vai esgarçar, o que vai acontecer? A hora que você for colocar o quebra sol, vai ficar balançando. Você acabou com a rosca. Não é nem rosca, é só de encaixe né? É também. Aí você acabou com o encaixe. Caixa ou rosca, essa não faz nada. Aí meu amigo, ferrou. A hora que você for montar, fica balançando, aí vem a dor de cabeça né? Normalmente no meio tem travessa, uma aqui, às vezes tem duas do lado pequenininho aqui ó, mas são travessinhas bem tranquilinhas. Amassou em cima dela, dá para ser tranquilo. Agora aqui também tem uma travessa. Essa aqui é um pouco mais fechada que aquela. Sempre a traseira, vai ser mais fechada. Mesmo assim, tem acesso. E tem acesso por aqui também. Tem um vídeo que eu coloquei recente lá, de uma amassada que deu daqui ó, do outro lado né? Amassou aqui bem esticado né? Aí eu vim voltando na cola. Em cima tinha amassado tudo né? Todo o teto. Que carro era aquele lá? É um carro da Volkswagen. Nivos. Aí eu voltei isso aqui na cola. Aí depois eu coloquei a ferramenta por aqui. Vale a pena você assistir aquele vídeo que eu coloquei no canal lá. Eu que fiz né? E no meio. Bastante amassada. Aí o que acontece? Tirei todo o forro. Baixei tudo. Destravei as travessas. Tem cola né? Destravei todas elas. As do meio né? E comecei a fazer. Você destravou elas, tirou a cola. Tirei a cola. O forro, não tem tanto segredo assim do forro. É porque você pega... 15 minutinhos e você tira o forro disso. Ó. Se quiser abrir do outro lado lá para enxergar. O que você vai fazer? Isso aqui é uma capa né? Normalmente você vai tirar a capa. Tem uma trava lá. Você tirou. Aqui também é uma capa. Você tirou a capa. Sai a capa. Lá tem a trava. Você tira a trava. Aqui é tudo trava. Você vai tirar aqui com o saca grama. Tal, 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 tal. Tirou aqui lá. Tal, 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 tal. Tirou aqui. Aqui também ó. Você tira essa telinha aqui. Normalmente são dois parafusos. Um de cada lado. Você tira essa peça que é tudo trava aqui ó. O único lugar que tem parafuso. Você vê que é nessas telinhas de acrílica. Você tira ela. Tem parafuso aqui. Parafuso aqui. Tirou o parafuso. Destravou as travas aqui. Isso aqui desce. Vai ter as conexões. Tirou as conexões. Papá. Aqui vai ter conexão também. Por conta da luz. Da luz ó. Tirou a conexão. Tirou a conexão. Aqui ó. Os putos é fácil. Você vai tirar essa capinha. Tirou a capinha aqui. Tirou a capinha aqui. Os parafusos. Tirou. Conexão aqui também. Aqui também é igual. Tirou aqui os parafusos. Conexão. Aí você vai destravando ele tudo. Baixa o forro. Baixa os bancos. O forro vai cair em cima do banco aqui embaixo. Você faz o que você quiser. Vai tirar as borrachas, né? Vai tirar as borrachas. Ele não é preso no meio, né? Não. O que é preso, cara, é só uns Peugeot antigos que é colado. Aí você tem que esquentar o teto. Vai descolando ele, entendeu? Tá colado com cola de vidro, né? Aquela é mais chata. E o fluente desce o forro. O forro é esse... Cheiro de água e cai. É. Tem isso aí também. E esse forro? O que você faz com ele para tirar ele depois? Você tirou ele aí? Não. Eu só baixo ele. Só deixa ele solto. Desce o banco, desce o banco aqui e vai ficar descansando aqui. Já aconteceu o risco de estragar um forro fazendo isso? Tudo o que você pensar já aconteceu comigo. Sujar. Ele marca, né? Dependendo de se pegar ele aqui e dobrar, ele vai marcando. Então você tem que prestar atenção nisso. Se você realmente tirou tudo, os agregados, entendeu? É só a tensão, na verdade. Não tinha até medo de desmontar, mas tem que ter bastante a tensão de desmontagem. Para não quebrar a peça, né? Já aconteceu. Às vezes, mesmo tomando muita atenção, tem uns forros que é tão chato, cara. Ele faz umas marquinhas ainda, mas com o tempo ele sai. Aquelas rugas que dá. Esse aqui não marca, tá vendo? É difícil aqui marcar. Mas diz uma coisa. No teto, então, que você vê que tem que remover o forro, você cobra mais ou menos quanto para remover o forro? No seu orçamento geral lá, cobra mais uns 250. Vê com o montador, aquele cara do vidro lá. Isso você encontra, mas vai treinando, vai desmontando o seu carro lá. Isso aqui não tem segredo, não. Eu mesmo, cara. Quando eu comecei, eu fui na raça e nunca tinha desmontado um forro. Vim para Campinas, primeiro um teto de um Civic. Põe aí, põe aí. Que nem cachorro magro, meu amigo. E aí? Nunca tinha desmontado um forro para desmontar o teto. Tem que fazer o trampo, cara. As caras falam, não, por que eu não com o cara? Pelo amor de Deus, ué. Que nem diz o outro, né? Que nem diz o meu pai, vira homem. E taca o pau na jaca. Para de choradeira. Vamos fazer o trampo. Depois eu queria ver esse KPA. O que é esse KPA? KPO. KPO. É tipo uma massa. O KPO é o menor de seus problemas hoje. Que nem você abriu a lada ali. Você só vai juntar ela de mão e passar de KPO. Junta bonitinho, rebate com o martelo. Passa o KPO com o pincel. E vai fazer uma vedação. Não vai entrar nada ali. Nem espírito. Aí você... Uma tintinha ali. E vai ficar um pouco louco. Obrigado.